Eu comecei pintando tecido quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai e minha mãe viam em mim que eu tinha um dom e que eu gostava muito. E me colocou para aprender a pintar tecido. Pintei tecido, só que dentro de mim existia uma sede muito grande, muito grande de pintar mais e mais e mais. E conquistar tudo o que eu almejava. E no ano de 2000 eu comecei a pintar telas. Eu fiz quatro dias de aula só para me saber como que seria esse material. E de lá para cá eu aprendi com Deus, fazendo, desmanchando e sofrendo. Não foi fácil chegar onde eu cheguei, apesar que eu tenho muita coisa para aprender. O que eu posso dizer é assim, eu sou uma artista eclética, eu pinto tudo, tudo um pouco. Do moderno ao clássico, ao realismo, à figura humana. O que eu faço hoje nada mais é do que um presente de Deus. Todos os dias da minha vida eu sou muito grata a Ele porque foi vindo do trono dEle para a minha vida. Porque eu não fiz cursos, tudo o que eu aprendi foi com o meu Deus me ensinando. Todas as minhas telas, elas são criadas por mim, inspiração do Espírito Santo. Quando um cliente me procura e fala e descreve a sala dele, só dele descrever eu já consigo fazer. Às vezes eu sento uma tela branca, eu não sei nem o que eu vou fazer. Quando eu vou pintar para mim, para depois eu postar, para estar vendendo. E naquele momento vem na minha mente o que eu tenho que fazer. Então é um dom de Deus, é uma profissão vinda do trono de Deus. E eu amo o que eu faço. Na verdade, às vezes eu brinco e comento, eu queria ter quatro mãos. Porque duas não é o suficiente para fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer. Você está dormindo à noite, madrugada você acorda com uma inspiração. Do nada você está tomando um café. Ai, eu vou fazer isso? É assim que eu pintei durante 12 anos sem parar. Pintei muito, muito. Cheguei em Rio Verde há 15 anos atrás e desenvolvi um transtorno chamado transtorno bipolar. Onde me paralisou durante três anos da minha vida. Foi difícil eu aceitar o tratamento, aceitei. E fiquei um ano e meio sem pintar nada, nada. E estou recomeçando. Irei pintar telas modernas, painéis, abstratos, figurativos, realismo, natureza morta, animais, pássaros, tudo. Porque eu amo tudo. Mas por que, Jeane? Existe artista que pinta só flores. Ah, existe artista que pinta só abstrato. Eu, Marci, para pintar tudo. Porque eu amo tudo. Tudo. Tudo que é belo. Tudo que Deus criou. Eu gosto de pintar. Eu gosto de reproduzir. Tudo. Seja o que for. Então, assim, irei pintar todos os estilos. Eu tinha perdido todo o interesse de fazer o que eu mais gostava na vida, que era pintar. E eu orei a Deus e falei, Senhor, o Senhor me colocou nesse mundo. O Senhor me deu esse dom. Se for para me continuar, coloca dentro de mim, de novo, o mesmo desejo que eu tinha. Nem mais e nem menos. E comecei a ver colegas postando pinturas, cada um na sua área. E fui vendo. E foi nascendo dentro de mim, de novo, um desejo de voltar a pintar. Do dia para a noite, eu já era aquela mesma Jeane de antes. Já voltei a pintar as coisas que estavam paradas, telas que estavam iniciadas há um ano e meio atrás. Voltou de novo aquele desejo e eu voltei com sede. Com sede, com equilíbrio, com Deus na frente, primeiro que equilíbrio. Estou confiante, estou seguindo a risca do meu tratamento, que é necessário. E estou confiante que eu irei, sim, não parar mais de pintar. Porque eu amo e eu sei que Deus tem um propósito também muito grande através do meu trabalho, na vida das outras pessoas. Isso Deus já falou para mim, que através da minha pintura, relato de clientes que recebem trabalho meu, manda áudio para mim falando. Que senti uma sensibilidade muito grande ao pegar aquela tela, colocar na parede, que eu retratei exatamente o que ele imaginava. Ultimamente agora eu fiz uma tela para um doutor que ele me agradeceu e falou que eu consegui retratar a infância dele. Isso aí é o melhor pagamento para a gente. É quando o cliente, ele fala isso para a gente, que a gente conseguiu passar. Por quê? Porque eu pinto em harmonia, eu pinto em oração, eu pinto ouvindo o hino, eu pinto consagrando ao Senhor. Cada pincelada que eu executo, eu executo com amor, eu executo adorando a Deus. É como se fosse uma adoração o meu trabalho. Você que está me assistindo, eu peço a você que compartilhe, que divulgue o meu trabalho. Eu estou abrindo um canal no YouTube, onde eu quero estar passando um pouco do que eu sei. Vou estar pintando, vou estar explicando técnicas. Irei também estar postando no meu Instagram. O nome do meu Instagram é geanequeirozr. E tenho também o Facebook, que é geanequeirozribeiro. Eu convido você a me seguir, a me conhecer de verdade, a conhecer a profissional Geane Queiroz. Essa profissional que quer trabalhar com humildade, respeito ao próximo e com excelência. Eu te convido a olhar sempre os meus stories, estar participando do meu canal. Lá eu irei postar muita coisa. E eu garanto que você não vai arrepender em estar indo lá. Te aguardo no meu canal. Música 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 Música